MÚSICA MÚSICA É galera, e aí galera, suave na rave? O bagulho é louco mesmo, meu irmão Hoje o vídeo eu vou falar sobre essa modinha que tá rolando no Facebook Da maior balada do mundo Tomorrowland Sei lá como é que fala isso Tomorrowland 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 Tomou na rave Tomou na ramb Moreland Tomorrowland 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 Né, tá ligado? Não sei nem como é que fala o bagulho, cara O bagulho é louco mesmo Comer com a voz ruim aí, o bagulho é louco também, caralho Roda a vinheta aí então, cara MÚSICA 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 Caralho, cara MÚSICA É louco mesmo, bem MÚSICA 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 Tomorrowland, galera O bagulho é louco, mano Nem preciso explicar o que que é isso, né Aposto que isso vocês já estão sabendo, né De tanto que o pessoal posta aí Fala do evento, né Porque antigamente ninguém conhecia essa balada, né Ninguém sabia nem que existia o bagulho Puta que pariu Agora todo mundo já sabe o que que é Mas todo mundo conhece Agora todo mundo é fanático por Tomorrowland Mas então Em 2015 decretaram o que vai acontecer aqui no Brasil, tá ligado Lá em São Paulo, lá na cidade de Itu Tomorrowland vai acontecer em Itu Itu não vai E Itu não vai Tomou no Rande Tomou no Rande Mas mesmo Nossa, mas eu tô rouco pra caralho, rapaz Mas pra você que não sabe o que que é Tomorrowland É a maior festival de música eletrônica do mundo, rapaz O bagulho é louco, meu O bagulho é da hora pra caralho É tipo um baile funk, tá ligado Só que com pessoas bonitas Com música boa, tá ligado Com uns gringos Com as mina top pra caralho Só que as mina de zóia azul O bagulho é louco mesmo, meu irmão Não é igual aqui no Brasil Que você só vê esses pés de chinelo aí Nada conta também, caralho Mas esse evento vai acontecer no Brasil em 2015 Mas a maioria aí tão falando que vai estragar o evento, né Se trazer pro Brasil Ah, não vai estragar tanto, né É só saber organizar certinho, né Não deixar entrar aqueles caras com meia até a canela, né, meu irmão Vai queimar a imagem da festa mesmo, cara Mas na moral mesmo, mano Depois que anunciaram aí Que ia ter a festival de música eletrônica Tomorrowland aqui no Brasil em 2015 Nossa senhora Agora tá todo mundo falando que vai Ah, eu vou, ah, eu vou Umas par de mina aí postando no Facebook que vai, velho A mina com o de Calipso aí A semana toda e quer ir na Tomorrowland Ah, puta que pariu, cara Pensando que vai ter a Joelma e o Chimbinha lá tocando Vamos parar com isso, caralho Que tá feio Agora que todo mundo tá falando desse evento Tomorrowland, Tomorrowland daqui Tomorrowland, Tomorrowland Agora que tá todo mundo falando aí desse evento Ah, todo mundo agora é fã de música eletrônica Ah, todo mundo lá na rave agora Chega Agora todo mundo é fã de música eletrônica, caralho A maioria aí só conhece David Guetta Ainda fica falando Ah, eu curto os remix Remix no minha p***, rapaz Isso que tá me dando raiva, rapaz É moda, né Não pode ver nada, velho O povo brasileiro é foda pra caralho, né Quando o pessoal tá aí falando de rave e tal, né A maioria fica falando Ah, rave só tem drogado Ah, eu não curto não Sou mais fã que ostentação, tá ligado A maioria aí que fica falando que vai, vai Curte, mano Pode ver que nunca frequentou uma balada de música eletrônica aí Pode ver que nunca foi numa PVT aí, rapaz De música eletrônica Ah, tá tirando mesmo, né Puta que pariu Vamos parar com isso, caralho Tá feio pra caralho Tá doidão, caralho Tá cheirando doce Mas sinceramente mesmo Pra ser boa essa balada aqui pro Brasil, rapaz Tem que ser cara mesmo Não pode ser barata não, rapaz Tão falando aí que tá mais ou menos umas 700 conto a entrada Eu acho que é pouco ainda, meu irmão Puta que pariu Não, mas imagina 700 conto, rapaz Quantas coxinhas que não dá pra comprar Porque na moral mesmo Porque se for muito barato o ingresso Cês tão ligado que vai lotar, né, meu irmão Vai virar uma confusão Vai virar uma bagunça Mas daí pode trocar o nome Pode pôr lá, Favela Holândia A maioria aí tá querendo ir por moda, meu irmão Tá querendo ir só por causa que os outros tão falando da balada aí o tempo todo, mano Ah, tem que pôr caro mesmo No bagulho pra ir só os top da balada, mano Só quem tem dinheiro mesmo no bagulho, tá ligado, meu irmão? É, apesar que tem gente aí que vai parcelar aí umas 500 vezes, né, meu irmão? Casas Bahia, né? Já já Casas Bahia Tô fazendo promoção aí Compra o ingresso For a Tomorrowland E leva uma TV grátis, é? Olha a promoçãozinha que fez pra Copa Mas tem uns falando aí que 700 conto pra entrar lá Tá gratuito, né? Gratuito é meu pau de óculos, cara Vamos parar com isso Imagina o tanto que você não vai querer gastar lá dentro ainda E a condução pra você ir até lá, caralho O bagulho é louco mesmo, meu irmão Tem nem que vai levar até Marmitex, rapaz Porque você tá ligado com o preço lá dentro, rapaz E aí você não tem dinheiro e quer ir, rapaz Você vai gastar pra caralho lá dentro Leva Marmitex mesmo, rapaz O bagulho é louco mesmo Não, mas a pessoa não tem dinheiro pra ir Mas fica falando que vai, né? Ah, puta que pariu, caralho A pessoa não sabe nem falar o nome do evento, mano Tomorrow Monday Tomorrow Night Apesar que nem eu sei falar o nome, né? Tomorrow Night Tomorrow Night E a pessoa quer ir gastar aí mais de 800 conto Pra entrar no bagulho Você não quer isso que ela ganha no mês E quer gastar em uma noite, caralho Tá de tiração, mano Não tem dinheiro nem pra comprar uma lata de cerveja Ali no bar da esquina E fica postando Ah, vem Timareland Vem Timareland Vem me me Timareland Já vi nenhum postando lá O Timareland vai tá um fluxo Que fluxo, rapaz Ós conversas Que nem eu mesmo falei O pessoal come pão com mortadela Aí falando que vai pra Timareland, caralho Ah, puta que pariu Mas eu mesmo, se eu for Vou levar até pão com mortadela pra comer lá Magulho é louco mesmo, caralho Não, mas daí o cara fica falando Eu vou pra Timareland Posta isso lá na Land House, lá Já vê que o cara nem tem dinheiro Nem pra pagar a internet na casa dele Tô ruim pra caralho Vamos parar com isso que tá feio pra caralho Puta que pariu O bagulho é louco mesmo Nossa senhora A única balada que você vai em 2015 Aqui no Brasil, rapaz É a Tomorrow Live Já viu? A Tomorrow Live Vai ter pagode, churrasco, cerveja É a única que você vai, mano Vai ficar lá na laje da sua casa Lá curtindo Tomando laje Mas bem que a Dilma podia ajudar Essa galera aí Que tá babando Opa, Tomorrowland, né? O bagulho é louco mesmo Bem que ela podia criar a bolsa Tomorrowland Pra esses pés rapado Que quer ir, velho Mas cês tão vendo aí no Facebook Vários negos postando Vem Vamos parar com isso, galera Tá achando que no dia Lá vai tá 20 conto O homem lá É pra entrar, cara E mulher De mini saia Vip até meia noite Vamos parar com isso Não vai ser isso assim, não Pensando que é Esses baile fãs Que cês vão aí O bagulho é louco Lá mesmo, rapaz Tá pensando que vai achar Ingresso fácil ainda também, né? Mesmo se tiver caro Não vai ser fácil não, rapaz Bagulho é louco mesmo Tá achando que qualquer camelô Aí vai tá vendendo o bagulho Não duvido muito, não Na moral mesmo, galera Tem uns pessoal aí Que só curte funk Tá falando que vai pra balada, cara Puta que pariu Cês tão doido, cara Tá pensando que vai ter show Do MC Pedrinho lá Cantando dom, 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 dom Claro que não, caralho Vamos parar com isso Que tá feio pra caralho Acho que tão achando lá também Que vai ter um telão Lá do lado Aquele sol lá Fazendo uma homenagem Pro Adaleste lá, né? Claro que não, caralho Estão doido, caralho É foda, mano Tem uns caras aí Postando Eu tô na Timareland Eu tô na Timareland Ah, aqui é heavy Ah, 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 ah Ah, vou fritar na Timareland Ah, vai fritar minha mão Na sua orelha Aí cê entra no Facebook Do cara Tá lá um vídeo dele Lá dançando Passinho da Macumba Lá, passinho do ô, mano Ah, tá de tiração mesmo, mano Mas a moral mesmo, cara Tem negro aí que não aguenta Ficar nem três horas numa festa Quer ficar três dias Agora lá no evento, caralho Da Tomorrowland Ah, vamos parar com isso? E minha avó perguntando pra mim Se eu não vou no Tomorrowland Tomorrowland, né? Antes de ter umas conversas Tomara que esse evento Venha pro Brasil Seja da hora, né? Tomara que também Não coloque esses cantor brasileiro Nenhum cantor, rapaz Imagina se coloca um remix Da Ivete Sangalo Lá, com a Claudia Leite Lá Ele vai estragar Igual estragaram lá O Rock in Rio Lá Porque cês tão ligado Rock in Rio Tinha que tocar rock, velho Essa é a minha opinião Agora já pensou Se vem aqui o Tomorrowland Aí no Brasil Inventa de colocar Algum artista brasileiro Aí Tipo como abertura Só ou nos intervalos Vai lá Coloca latino Naldo É Nanita Coloca tiririca Lá, tocada Tiração mesmo Leva eu Vamo pra balada Vamo pra balada Eu adoro balada Pera, meu irmão Aí vai estragar o evento, rapaz Tomara que não façam isso Pra quem não entende Porra nenhuma Que tocar lá Vai tá bom, né? Eu até vi gente Postando lá no Facebook Assim Ah, a banda Tomorrowland Vai tocar no Brasil Que banda Tomorrowland, rapaz Puta que pariu, velho Meu Deus do céu Me leva desse mundo, velho Banda Tomorrowland, rapaz Você tá doido, cara Tá baforando o tiner aí, rapaz Mas na moral, galera Eu sou pobre pra caralho Mas eu tô querendo juntar uma grana da hora E eu tô querendo ir nesse evento aí, rapaz Bagulho é louco mesmo, cara Quem me conhece sabe que eu sou fã do bagulho E o meu sonho é tá lá mesmo, rapaz Mas agora Eu não vou vender minha moto Meu cachorro Minha casa Minha mãe Vão vender todo mundo aí Trabalhar oito horas por dia Em dois empregos, rapaz Ainda vender bala aí no sinal Pra aí ver esse showzinho de merda Aí se tiver Eu quero que o bagulho seja Bagulho de gringo mesmo, caralho Igual os vídeos do YouTube Igual aparece lá na Bélgica lá Tá ligado? Bagulho é louco mesmo Daí cê vai pagar caro na balada Chega lá tá tocando com o Paddy Washington Lá, te pensou aí, velho? Danada Cabe de nada, inocente Sim Essa mãe Então chega lá, tá lá o Mr. Cato Lá de abertura do evento, né Mas na moral mesmo Pra ficar top mesmo Essa Tomorrowland aqui no Brasil Rapaz Tem que ter o quê? Tem que ter uns bagulho da hora É, lá na Bélgica Lá tem umas decoração da hora No evento, tá ligado? Tipo, tem umas fontes de água Mas já aqui no Brasil Vai ser tipo as enchentes, né As ideias, mano Tem tipo as queimas de fogos Da hora lá Várias fogos assim No ar, assim As ideias Mas já aqui no Brasil Vai ser só tiro As conversas E celebra tipo uns contos de fadas Assim, tá ligado? Mas já aqui no Brasil Vai ser tipo o quê? Contos de fodas, né Tem as novinhas Ela sarrando no grau Pá As ideias Mas galera Na moral mesmo Agora é sério Eu sou eclético pra caralho De música, rapaz Nossa senhora Eu curto todo tipo de música, ligado? Porque eu trabalho como DJ aí Pá Tem que estar no mundo das músicas, né Mas eu sou fanático mais Mesmo por música eletrônica, rapaz Quem não conhece sabe disso E eu sempre falava também Que meu sonho era ir pra Tomorrowland Mas agora eu tenho vergonha de falar Que é meu sonho, cara Puta que pariu Todo mundo falando que é um sonho ir pra lá Viu o evento Que é a primeira vez no YouTube Lá, assim Cantou, assim Ai, é meu sonho É mãe É meu sonho Meu sonho Meu peru, cara Vamos parar com isso Agora nem falo mais, mano Nem falo mais Se um dia eu for nesse evento Tá bom demais, tá, amém? Já vai estar realizado pra mim, né? Até queria mandar um salve aqui Pro Juliano de Oliveira Que mora lá na Europa Agora queria ajudar o pra caralho Pra ir pra lá, mano Um salve aí Firmeza chapa Queria me ajudar aí Porque eu não conheço porra nenhuma Nem aqui no Brasil Conheço Imagina ir pro outro país, cara Mas é foda essa moda aí, rapaz Eu fico nervoso pra caralho Todo mundo falando que quer ir no evento agora Bora, rapaz Mas o mais foda disso ainda É aquelas molecadinhas de 13, 14 anos Falando que vai no evento Sendo que no máximo é 18 anos lá que entra, rapaz Eu fico fodido pra caralho, velho Os pais não deixam ir nem na esquina ali Comprar doce, né? Tá falando que vai pra Tchumar na sua orelha, caralho Vamos parar com isso Tá achando que é festa infantil lá, né? Tá achando que é matinê lá Vai ter patati, patatá Distribuindo balas E doce pra criança É, vai distribuir bala lá Mas não é dessa bala que você tá pensando, não Ha, 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 ha Essas molecadas é foda Vocês vão fazer o que lá? Tá pensando que vai ter tiozinho Vendendo algodão doce lá? Vamos parar com isso? Os que tão querendo isso Só tão querendo ir por causa de modinha mesmo, né, rapaz? Nem conheci o evento Vou ir lá, vi os outros postando Umaralante, 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 toda hora E foi pesquisar lá no Google Lá ver o que que é, né? Daí viu tudo, né? Porque brasileiro é assim, né, mano? Vai por moda Não pode ver uma coisa que... Por que que fui nascer brasileiro? Mas é isso daí, então, galera Eu falei algumas merda aqui, como sempre, tá ligado? Mas essa balada aí é top pra caralho E tomara que seja top pra caralho Aqui no Brasil também, caralho Meu bagulho é louco mesmo Tem que mostrar pros gringos também Que a gente sabe fazer uma festa da hora, tá ligado? E você aí que tá pensando em ir e não tiver dinheiro Junta uma grana e vai, caralho Porque vale a pena gastar o tanto que for lá, rapaz Porque isso daí vai ficar pro resto da sua vida, tá ligado, meu? Eu tô falando isso pra você que curte música eletrônica aí Que curte os eventos eletrônicos, tá? Não é pra vocês, panqueiro aí Vocês que curtiram moda de viola aí, rapaz Eu sei, cara, o evento é pra todos, né? Mas o cara vai a... sei lá, sei lá Tem uma galera aí que só vai em rodeio Que é Inno Atomorland, cara Eu, Seu Fosso, que estão ligados Vou pegar a câmera, rapaz Vou gravar um monte de coisa lá, meu E vou postar essa zoeira pra vocês, caralho Mas então, esse vídeo aqui eu ia gravar ele mais pra frente Quando o evento estivesse mais próximo, tá ligado? Porque vai ser ainda daqui uns nove, dez meses, né? Por aí Vai ser em maio ainda Mas quem sabe eu não gravo a parte dois ainda até lá, né? Porque esse bagulho de moda aí De Maralene, de Maralene Tem até que acontecer o evento, rapaz Vocês estão ligados? A não ser que a galera esqueça disso, né? Até o evento Se vocês gostaram do vídeo Vocês compartilhem aí com seus amigos no Facebook Deixa seu like aí, como sempre, tá ligado? Vai ajudar pra caralho E você que não me conhece Se inscreva aí no meu canal Tem vídeo toda semana Ou me segue lá no Facebook Tem um link aí na descrição Lá também eu posto uns vídeos da hora Firmeza, galera? Até mais então, galera Tomorrow E olha o meu último vídeo que eu fiz aí, galera Bagulho é louco mesmo Valeu aí pelos 50 mil inscritos aí, galera Bagulho é louco mesmo Falou, galera